Bem, olá gente, tudo bem? Já seta o dedo no like, ativa a notificação e comenta em VTube. É, VTube é o assunto mais comentado na internet. Hoje está no programa Mais Você com Ana Maria Braga, na minha opinião uma das melhores apresentadoras e comentadoras de entrevistados e jornalísticos que tem hoje. VTube passou sua estadia ali no BBB, meio que como se fosse uma mocinha, né? Tranquilinha, uma grande jogadora, mas aqui fora não é bem isso não, viu? Lá dentro ela fez um personagem. Fora do BBB, uma mulher mais madura, dentro uma grande jogadora. E ela começa inclusive esse programa da Ana Maria dizendo que não dormiu direito, mas que tomou banho sim, viu? Eliminada com 96,69, ela hoje pela manhã, na Ana Maria Braga, já confessou que jogou sim e jogou até demais. E foi por isso que ela acha que foi eliminada. Diferente, inclusive, a da opinião dela ontem no G Show, né? Que ela falou, não, eu sou assim mesmo, não joguei não, eu achei, eu achei que eu não joguei assim como o povo está falando. Hoje, olha aí, ó. Esses são os memes criados pela galera aqui fora. O povo votando, votando para a VTube sair. E ela disse que achou o maior barato, porque se ela tivesse aqui fora, ela teria feito os mesmos memes, as mesmas brincadeiras. Ela não tem problema com isso, não, né? A VTube ficou impressionada com o pessoal, a quantidade de gente chamando ela de jogadora, né? Como se ela não tivesse jogado. Bom, a Ana Maria pergunta, vem cá, aquela bola em que você errou ali na prova, tal, você deu uma olhadinha para o Gil, aquilo tudo foi combinado, você achou? Você pensou antes? Como é que é isso? Ela confirmou que errou a bola na prova de propósito. A Ana pergunta se foi uma estratégia premeditada. Ela disse que, na verdade, essa foi até uma jogada pequena, perto das grandes jogadas que ela já fez lá dentro. Ela já sabia que ia rolar um paredão para ela, uma hora ou outra, e provavelmente seria ali, né? Aí ela chutou, ah, vou deixar para o Gil, vou ver o que dá. Ela deu aquela olhadinha para o Gil, né? Jogou a bola errada, ela percebeu que o Gil se ligou e aí ela falou, vou ver o que dá. E deu certo, né? O Gil não indicou, ela indicou a pouca, ou seja, ela confirmou sim que ajudou o Gil naquela liderança. Ela não falou com todas as palavras, mas deu para perceber que ela estava com interesse em não ser indicada, né? Ana Maria Braga falou que, ó, você falou que está tudo bem, não tem problema, que é assim mesmo, foi eliminada, mas porque não tem problema, que você não está chateada e tal. Mas quando chegou no hotel, você viu o seu namorado, você desmontou, né? Foi o quê? Caiu a ficha? Ela falou, não, gente, ali foi uma coisa pessoal minha e dele, eu achei que eu tinha perdido meu namorado. Aí quando eu vi meu namorado, eu falei, olha, pelo menos eu tenho ele. Aí o programa está mostrando várias vezes em que uma pessoa foi líder e a Viih Tube foi lá a primeira a abraçar essa pessoa, olha isso. Chegou aí mancando para cumprimentar o líder Caiu. E ela dá risada com relação a isso, ó. Pois é, ela queria fazer a política da boa vizinhança com todo mundo. Chegou para o João e falou, cara, João é um nome que combina tanto com você. Você sabe que tem vários João na minha família? Tem vários Gilberto? A minha família toda, inteira, tem Gilberto e João. Chegou para a Juliette e falou, Ju, o tom da sua pele quando você está sem maquiagem, nossa, é igualzinho da minha mãe. E a Ana Maria Braga falou, olha, calma Vitor, eu sei que até o final desse programa eu vou entrar para a sua família também. Pois é, conclusão, a Ana Maria diz que provavelmente o público não aceitou esse tipo de incoerência, né? Em dizer que estava tudo bem com todo mundo, não criava problema com ninguém, ia fazer a política da boa vizinhança. Chegou um momento, inclusive, em que teve um paredão entre Fiuk, Gil e Caio. Você foi no Fiuk e falou, olha, eu acho que você não sai, Fiuk. Você foi no Gil e falou, eu acho que você não sai, Gil. Depois você foi também no Caio e falou, Caio, você não sai, eu tenho certeza que você não sai. A pouca, vendo tudo aquilo, falou, opa, peraí, como é que você fala para os três que eles não saem? Ela falou assim, peraí, eu falei com todos eles, foi. A pouca, você não se lembra? Você chegou um por um e falou, olha, você não sai. Você não sai. A Viuk falou, eu não me lembro que eu tinha falado com todo mundo, para mim não me lembrava, olha isso. Bom, de qualquer forma, aqui fora o público entendeu isso como uma grande incoerência. E na primeira oportunidade de paredão, fez isso aí, ó. Juntou a galera, acho que não tem mais tanta lan house como antes, né? Já pensou a lan house inteira? Todas as lan houses no Brasil conectadas, ligadas no G Show, votando, VTube vai sair. Bom, por enquanto é isso, gente. VTube fora, até com um número esquisito, né? 96,69. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.